Olá, meus amores, tudo bem? Gente, não reparem nesse secador aqui, tá? Vou deixar ele aqui e nem nessa gaveta porque ela quebrou. Enfim, gente, o vídeo de hoje é uma tag, viu? Eu vou trazer várias tags aqui no canal. Eita, até borrou. Então, gente, se você já gosta de tags, já deixa o seu like, entendeu? Para o vídeo aí, dá uma pausa aí e já se inscreva no canal. Vou esperar. Já escreveu? É isso aí, gente, por isso que eu gosto de você. Bom, a tag de hoje eu anotei aqui no papelzinho, tá bom, queridos? E a tag de hoje é espelho, espelho meu. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você gosta do seu nome ou mudaria? Gente, antigamente, antigamente até o quê? Ano passado, eu não gostava do Ketlyn. Porque, para quem não sabe, meu nome é Carolina Ketlyn. E eu não gostava do Ketlyn de jeito nenhum. E todo mundo me falava, Nossa, mas Ketlyn é tão bonito, por que você não gosta? Eu não gostava. Hoje, eu amo meu nome. Hoje em dia, eu sou apaixonada pelo meu nome. Olha para vocês verem Carolina Ketlyn. Nossa, é muito lindo meu nome. Segunda pergunta. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Com certeza, eu queria ser mais nova. É muito engraçado, porque quando a gente é mais nova, o sonho da gente é crescer, ficar mais velha, né? Principalmente essas meninas que tem entre 14 a 16 anos, fica louca para chegar nos 18 anos. Mas, gente, eu já passei por isso também. Eu era louca para chegar nos meus 18 anos, entendeu? Mas, hoje, eu tenho 18 anos e hoje eu vejo que crescer não é tão bom assim, entendeu? Tudo muda. Você tem uma maturidade a mais, isso é bom. Não estou falando que isso é ruim. Mas você tem que ser mais responsável, entendeu? Quando você cresce, você que tem que dar conta das suas coisas. E eu daria tudo, tudo, tudo para voltar lá para os meus 15 anos, viu? Confesso para você. Porque... É, como diz a música, né? É que a gente quer crescer. Gente, voltei aqui porque eu percebi que, do jeito que eu estava gravando, como eu estou de tomar a quitar, estava parecendo que eu estava pelada, né? Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar melhor. Enfim, como eu estava falando, gente, quando a gente é menor, o nosso sonho vai crescer, né? Mas, quando a gente cresce, a gente percebe que a infância é a melhor fase da nossa vida. Então, você aí que me segue, tem de 17 anos para baixo, aproveita a sua juventude, entendeu? Aproveita a sua infância, porque o tempo não volta. E como diz a música, né? É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Pois é. É isso aí. Mas, enfim, vamos para a próxima pergunta. Pergunta do número 3. Você queria ter nascido loura, morena, ruiva, negra ou mulata? Bom, eu queria ter nascido de dois jeitos. Ruiva e negra do olho verde. Gente, eu acho muito lindo, muito maravilhoso. Vocês não têm noção. Uma negra do olho verde, gente. Nossa, a coisa mais linda do mundo. E de cabelo cachadão, assim, nossa, maravilhoso. Quarta pergunta. Seu cabelo é natural ou é tingido? Meu cabelo é natural, menina. Tô brincando, galera. Meu cabelo é tingido, viu? Quinta pergunta. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gostaria de ser um pouquinho, assim, mais alta. Não muito. Quase nada, entendeu? Aumentar o quê? Um centímetro só do meu tamanho, que eu queria. Vamos lá para a sexta pergunta. Você é mais menininha ou mais desencanada? Antigamente eu era mais desencanada. Hoje eu tô sendo mais menininha, né? Como eu disse no último vídeo, a gente tem lá as nossas fases, né? Cada ano a gente tá de um jeito. Cada ano a gente muda. Eu sempre falo, gente. Eu não sou a Carol, que eu era há um ano atrás. A gente sempre muda com o tempo, né? E isso é bom. Eu acho. Sétima pergunta. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Eu prefiro usar short jeans. Próxima pergunta. Vestido ou saia? Sem dúvida, vestido. Macacão ou jardineira? Aí, galera, não tem como eu escolher. Por quê? Eu amo macacão. Vocês não têm noção. Eu sou apaixonada com macacão. E eu também sou apaixonada com jardineira, entendeu? Tanto que eu tenho uma e que eu uso ela todo dia. A pessoa que vê e fala, minha filha, você só tem essa roupa? É porque eu amo. E é a única jardineira que eu tenho. Então, eu uso ela bastante mesmo, entendeu? Vamos para a próxima pergunta. Prefere usar sapatilhas e salto ou tênis ou chinelo? Gente, antigamente eu amava salto. Era apaixonada. Hoje eu ainda gosto. Mas não uso tanto igual antigamente. Então, hoje eu estou preferindo mil vezes o tênis baixinho e o chinelo, entendeu? Próxima pergunta. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Eu me arrumo mais para a noite, sabe? Tanto que, tipo assim, eu estou gravando vídeo à noite. Passei um batonzinho, passei uma basezinha. Agora, se eu estivesse gravando vídeo de manhã, eu não estaria me arrumando, sabe? Eu tenho muita preguiça de me arrumar de manhã. Principalmente que está fazendo um calor que parece que abriu a porta do inferno. Misericórdia falar isso. Mas está fazendo tanto calor que eu estou desanimando de fazer maquiagem de manhã. Então, a resposta é... Eu me arrumo mais para a noite. Cadê o papel? Sumiu. Achei. Última pergunta. Se defina em três palavras. Determinada. Eu sou uma pessoa muito determinada, muito pé no chão. Quando eu quero uma coisa, eu corro atrás. Segunda. Eu sou muito chorona, sim. Muito chorona mesmo. Muito mesmo, mesmo, mesmo. E terceira é uma coisa que eu tento mudar a cada dia. Porque eu sou uma pessoa muito sem paciência, muito grossa, sabe? Tipo assim, qualquer coisinha eu já me estresso, sabe? Gente, é incrível. Eu tenho coisas que eu nem quero me estressar e eu acabo me estressando, sabe? E tipo assim, eu sou uma pessoa assim, eu me estresso, aí depois, cinco minutos depois eu falo. Meu anjo, não precisava de tudo isso. Mas tem coisas, gente, que eu não consigo, sabe? É controlar. Eu vejo uma coisa, ou eu escuto uma coisa, que a minha ignorância, ela vem na hora. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse pra vocês, vai ter muitas tags aqui no canal. Então, fique ligado, viu? Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Bom, gente, a câmera parou de filmar. A câmera não, né? O celular parou de filmar. Olha aqui, gente. Olha essa bagunça. Não reparem. E como eu tava falando, né? Gente, eu percebi que eu troquei o telefone de posição e mesmo assim ficou parecendo que... Eu tô pelada, mas eu não tô pelada, gente. Olha, eu tô com essa blusinha aqui. Então é isso. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, compartilha o canal com a galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!